Carregando pressionada ali dentro, o centro do orco Sendo o motorista, ela chegava lá 3 horas da manhã Aí chega, eu tô empateada do orco Aí a irmã desceu, não, não, empateou Se ele quiser eu levo um pouco também, dirijo um pouco Aí, ó Aqui embaixo, é quase mãe, criança Uma paradinha aqui na Estação Café Vai matar, né? Vai matar. Gente, tem que colocar a roda lá dentro. Será que vai ver? Pra depois matar. Esse lado também funciona, gente. Ah, meu Deus. É só nada. Olha lá, colocou o meu olho. Olha lá. Agora eu vou. Vai nadar. Vamos lá, despeca. Olha, gente. Uma Maria Fumaça. Tem 100 anos. E ela já rodou. Ela já rodou. Fez muita coisa na BIM. Meu Deus, o cara quer vir pra sair aqui, velho. Não dá pra molhar nenhum coisa ali, ó. Vem. Quer você, irmão? Vou, quer você, irmão. Olha, Bela. Não sei se você vai, Bela. A pastora aqui é lá embaixo. A vinha tá com ela embaixo. Deixa eu lá. A pastora aqui é lá embaixo. O que é isso? Não, não vai não pagar. Não, não vai não pagar. Olha o que é o Big. O senhor chamou ele de Big, você lembra? É o Big? Olha o bloco que está navar os cabelos. O Matheus está demorando para que você lavar os cabelos. Eu não estou ao vivo, eu não estou ao vivo. Bom dia, bom dia. Eu não estou ao vivo. Eu não estou ao vivo, eu não estou ao vivo. Vai estar depois. Puxo doido, estou ao vivo. É porque a câmera quando liga fica mais nítida. Entendeu? Por isso. Ele não entendeu o mistério. Você não quer vaga? É bonito. O tubo rosa. O poderoso chefão. O poderoso chefão. Gente, olha só. O médico está top. O médico está paisando. Vocês vão e... Meu Deus, hein? Eu entro na tua presença para receber o teu boleto. Não, não. Não, não. Para mim ficar doente é melhor nem chocar sorvete. mas... Mas eu vim para passar. Tranquilo. Antes da hora que eu vou passar um povo, né? Na segunda eu vou agradecer vai ficar aqui, né? Então... Essa festa vai lá para o inferno e eu vou deixá-lo de lona, tá bom? Beleza? Obrigado. Se isso não for amor, o oceano se pôr, não há esmeras no céu. Isso vai ficar com a história aí, Matheus. Ondeira de Israel, nós vamos curtir o horário. Agora teremos a entrada das nossas regionais. O pastor, Tiago, Doutor e Sobral e seus respectivos pastores dessa regional. Essa regional, ela conta com doze igrejas filiadas. Tchau. 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 o povo que estava aqui dentro, menina. Olha o bonito que está chegando agora. Estava na vigília? Estava na vigília, irmão. Você estava na vigília? Que isso, irmão? Já chega desse jeito? Já a gente está esperando você. Olha. Olha. Está sobre a sua responsabilidade. A gente está aqui resolvendo para pedir uma pizza porque a janta da igreja sai tarde. Está aqui desse jeito. Eu estou esperando a boa vontade. Bonita uma data ali. Curtindo a luz aqui. Olha que legal, gente. Vai mudando a luz. Olha que legal. Que da hora. Nossa, muito legal. A gente está aqui na hora de ir na via, né? Ou algo assim. É, eu ouviu como ela falou que se vai passar, irmão. Olha, eu acho que já pode ver. Olha esse. Quando ele vai ver hoje, né? É? 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 O primeiro a minha e a sua, depois chega no Matheus. O que a gente vai fazer agora, já que elas postaram essa foto aqui, não mexe não. É? Não deixei mexer não. Estou fazendo o meu. Não mexe não, que jeito, né? Não pode mexer. Tem que ir para o store comigo. Não vai ter quanto você correr na minha e a minha e a minha. Crente comigo. Peguei do dedo. Ó. Peguei o inferno das coisas, sabe por quê, né? Que ele ia aposentar. Olha aqui, ó. Ó o efeito da pizza. A pessoa chegou destruindo o hotel. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. eu tava vendo um negócio que aí eu falei, pronto, que vai pegar na televisão menina quebrou ó dando gasto e agora isso aí vai ficar mil agora isso aí vai ficar mil reais o que você vai falar agora, Madalena? vamos colocar meu Deus que armada você pisou na cortina ai Jesus pera aí, mas quebrou o negócio lá não ai, eu tô com a cadeira ai, eu não vou curta nós vamos ser expulsas do hotel daqui a pouco bom, não, não olha, meu amor você vai ter que subir e eu só pra mim subir agora é porque você não é o povo vai me ver aqui mas não, dá nada não você coloca peraí 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 solta solta é, mas é porque tá aqui é isso é que eu coloquei errado não, é no de cima? é no de cima é no de cima eu acho que é no de cima não, não respira perto 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 vai ficar claro não, deixa eu ficar ela não tá bem não, mas agora não vai ficar agora tá preso não tá muito preso, Madalena tá assim aí, ó eu sou desse negócio que é na minha cabeça hoje no dia em vez de ir pra igreja de manhã eu vou lá pro hospital gente tá faltando meu sono agora eu vou lá pro hospital 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 Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um dia, o sol tá gostoso e eu tô indo de um hotel meu. Um dia, o sol tá gostoso e eu tô indo de um hotel meu. Oi, gente, vocês viram onde eu tô? Eu tô em Piracicaba, pessoal. Tô aqui hospedada no hotel meu, com a minha amiga, a Dada, vamos ver quem eu vou. Oi, bom dia. Bom dia, não sei, porque aqui eles vão assistir à tarde, à noite, então é bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo junto. É, e a gente tá aqui embaixo e eu comi tanto, gente, e bastante. E agora a gente vai pra sede, né? Ontem a gente viu a cantora Maria Marçal, pra deixar uma fotinha dela aqui pra vocês. Vou deixar algum vídeo aí, alguma coisa. Não sei se vai ter direitos autorais ou não, mas enfim, vou deixar aqui. Quase 100 horas da pessoa, a gente se vê lá. E aí acabamos de tomar café agora, agora a gente vai tá preparando as nossas malas aqui, né? E a gente tá indo pra lá. Ó, Madalena, eles foram pra cá, ó. Gente, se eu contar pra vocês o que aconteceu ontem, deixa eu ver por onde que eles foram. A gente se perdeu, gente. A gente foi. A gente tomou direção errada. E a gente ficou 40 minutos andando. E agora eu tô vendo por onde que eles foram. Que se a gente for a pé, a gente vai... Que a gente for a pé, a gente vai pro caminho certo. Porque a gente foi por aqui, ó. Por esse trajeto aqui. A gente fez esse trajeto todinho. Andamos 40 minutos. E chegamos no nada. Eu, Matheus... Não deu nem pra me gravar pra vocês de tão apreensiva que eu fiquei. Porque a hora a gente dá um medinho, mas... Aí a gente chamou o Uber. Aí lá tinha o nome da rua, o número, tudo. E a gente foi socorrida pelo Uber. Mas ele tá subindo reto aqui, ó. Pela essa estrada aqui. Aí vamos ver se a gente vai depois. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Aí nós subimos, 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 subimos. E ficamos perdidos. Saímos numa rua que não via fim a rua, né, Madalena? Não via fim, ó. Sem ninguém, a rua isolada. E aí... Tive que chamar um Uber pra socorrer. Essa daqui não anda. Não anda. Carra pra trás. Carra pra trás. E eu vama, vama, daí nada chegava. Nunca chegava, gente. 40 minutos nós gastamos na dana. Aí, até que a gente conseguiu chamar um Uber e chegar na igreja. Enfim. Perdidos em Piracicaba. Mas não rolou o vlog pra vocês, não. Porque na hora eu fiquei apreensiva. Que linda! Minha linda! Tá cheio, né? Minha linda! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.